Traz um royal, salô, é que eu não fumo, mas se você quiser eu trago quilos A polícia não me aço, é que eu sou criminoso, por isso que ela tatua meu vinho Salve minha família, estamos aqui com o bicampeão da BBA, certo? Edição 224, levando seu segundo título, muito suado, né parça? Nada fácil, mano Conta pra nós a emoção de estar aqui hoje sendo mais uma vez campeão, velho Ah mano, o sentimento é indescritível, tá ligado? É uma sensação única mesmo Uma das maiores batalhas do Brasil, tá ligado? E o espaço que os caras dão pra nós representar a nossa quebrada, a nossa pessoa, a nossa família É um bagulho que não tem preço, entendeu? Mas tipo assim, pra rimar na aldeia tem que ser merecedor, tá ligado? Não adianta você falar que você quer rimar, quer rimar e não fazer o corre, tá ligado? Porque muitos MCs que é o bagulho de mão beijada, vai correr atrás, tá ligado? Nossa, você falou tudo, irmão Assim como eu tô correndo também, certo? Pô, irmão, você falou tudo, cara, e você é um dos MCs que quando teve a oportunidade Agarrou, tá ligado? Como se fosse a última coisa que você tivesse pra realizar E, velho, hoje você tá aí, mano, com o nome girando o Brasil inteiro, tá ligado? Diversos fãs, pessoas que tipo, pô, acompanha seu corre As marcas que tipo, te ajudam, mano Cara, qual que é o diferencial da batalha da aldeia pras outras, assim, quando você vai rimar, mano? O que que você sente de diferente, assim? Porque todo MC fala que tem alguma coisa que é diferente, mano, aqui na BDA Qual que é a pegada? Ah, mano, assim, tem uma oportunidade de agarrar o mundo mesmo, tá ligado? Como se fosse meu último dia de freestyle, tá ligado? Porque, tipo, é um bagulho que tá tomando uma proporção não só pra mim Mas pra todos os MCs pra batalha também, tá ligado? Então, tipo, eu nunca vi uma batalha no patamar desse, entendeu? Bagulho filmado, mano Logo mesmo vai pra TV, tá ligado? Então, tipo, mano, eu me sinto assim, mano É o meu momento único, tá ligado? Se eu não conseguir, eu não consigo mais, entendeu? Não que seja assim, mas, tipo, se eu não conseguir Vai demorar muito pra eu ter a minha, tá ligado? Então, por isso que eu sempre vejo aqui como, mano Uma grande oportunidade de não fazer feio, tá ligado? Isso é louco, família Pra esse cara tá aqui, ele foi campeão da Zona Oeste inteira, velho O moleque tava fazendo história por lá O nome dele ecoando aqui na Zona Oeste Mas, caralho, mano Todo mundo falando desse Yonguinho, mano Vamos ver qual que é da fita Pô, chegou o moleque com dois pés no peito, mano Não foi fácil, me batalhou muito pra chegar e ganhar ranking Não é tudo, velho Tá maluco, velho Parabéns, irmão Deus abençoe Aí, segue o brabo aí nas redes sociais, certo? Yonguinho Tamo junto, porra É nóis! Uuuuuh! Pode respeitar os mano que andam comigo Porque todos eles jogavam na lama Tô de chuteira e de caneleira Não joga descalço mesmo tendo grana Você não viu quando eu rimei com fome E quer criticar se hoje eu tenho fama Fica piando se não for melhor E se quer opinião se paga minhas contas Traz um roi Fica piando se não for melhor